Olá, vamos dar continuidade à matemática, hoje vamos falar sobre as medidas de comprimento. Bom, nós sempre ouvimos falar, né, régua, centímetros, metro, tal, hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre isso, esse conteúdo ele tá lá na página 96. Bom, empregamos as medidas de comprimento para medirar, para, desculpa, empregamos as medidas de comprimento para medir, a distância entre lugares, a altura das pessoas, as dimensões de um terreno, a largura e o comprimento de uma sala, dos tecidos, das cordas, rendas, tantas coisas a mais, por exemplo, 100 quilômetros, a minha altura 1,53, quero ir comprar um metro de tecido, ai, aquela sala mede 5 metros por 5 metros. O metro é a unidade fundamental das medidas de comprimento, então isso a gente não pode esquecer, que a medida fundamental das medidas de comprimento é o metro, tá bom? Nós representamos o metro pela letra M. A representação do sistema de medidas deve ser sempre com letra minúscula. Instrumentos utilizados para medir o comprimento, pode ser uma fita métrica, uma régua, uma escala, uma trena ou um metro. Há unidades menores que o metro e são chamadas de submúltiplos do metro. Elas são usadas para medir o comprimento ou espessura de um lápis, por exemplo. Bom, então nós temos o decâmetro, o centímetro e o milímetro. Decâmetro, DM. O que é o decâmetro? Dez vezes menor do que um metro. Centímetro, CM, cem vezes menor do que um metro. Milímetro, mil vezes menor do que um metro. Consegue reparar que decâmetro, centímetro e milímetro, a gente sempre tem que lembrar desse prefixo, dessa comecinha das palavras. Sempre tem a ver com o numeral que ele representa. Tipo, milímetro, mil vezes a menos do que um metro. Entendeu? Então assim, os submúltiplos do metro são decâmetro, centímetro e milímetro. Observe na régua os dois submúltiplos do metro usados. Continualmente, cotidianamente. Então a gente usa régua aqui na escola. Numa régua, esse ponteiro maior aí, esse tracinho maior aqui, ó, aqui, onde tem o 7, 1, 2, 3, enfim. Esse é o centímetro. Já os pontinhos menores que estão entre um centímetro e o outro, nós chamamos de milímetro. Ó, o A, nessa página aí dá pra mostrar pra gente. Letra A representa um centímetro e letra B um milímetro. A também é unidade maior do que o metro, que são os múltiplos. Submúltiplos são menores, múltiplos são maiores, que são usadas para medir a extensão de uma estrada. Veja alguns exemplos do metro, dos múltiplos de metro. Temos um decâmetro. O decâmetro é D-A-M. São 10 vezes maior do que o metro. Hectômetro, H-M, 100 vezes maior do que o metro. E quilômetro, que a gente usa muito, né? São mil vezes maior do que o metro. Dessas medidas, a mais usada é o quilômetro. Cotidianamente a gente fala disso, né? Um quilômetro corresponde a mil metros. Então, como você vê lá, andei dois quilômetros, ou seja, a pessoa andou dois mil metros, entendeu? Veja a tabela de transformação. De um lado, nós temos vezes 10 e do outro dividido por 10. Por quê? Quando a gente multiplica, nós estamos aumentando. Então, nós temos os múltiplos, ou seja, múltiplos de metro. Números, medidas, unidades de medida maiores do que o metro. Quando a gente divide, a gente está diminuindo. Então, nós temos os submúltiplos, ou seja, são unidades de medida menores do que o metro, tá? Veja como transformamos 5 metros em centímetros. Ó, o metro, tá vendo? Se eu quero transformar em centímetros, ó lá, vezes 10 e depois vezes 10 de novo. Então, nós temos 500, tá bom? 500 quer dizer 500 centímetros. Então, 5 metros é a mesma coisa que 500 centímetros, tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham conseguido compreender esse iniciozinho, esse pontapé inicial sobre as medidas de comprimento, tá bom? Tem atividade para ser realizada no caderno, tem atividade para ser realizada no livro de reforço e no livro de matemática, tá? Ó, super beijo. Tchau, até semana que vem, hein? Tchau!